Seja bem-vindo! Antes de começar, gostaria de pedir o seu like. Por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Muitos dizem que o amor não tem idade. Outros falam que há sempre o interesse financeiro por parte da pessoa mais nova. Outros ainda acham que é pura vaidade. Sei não, mas o que tem de homens e mulheres vivendo com pessoas mais novas ou mais velhas não está no gibi. No vídeo de hoje, nós vamos lhe mostrar uma lista com 5 famosos de idade avançada que são casados ou namoram com pessoas bem mais novas. Vamos conferir? Em quinto lugar da nossa lista, aparece o presidente Jair Bolsonaro, que já faz parte do grupo da terceira idade com seus 64 anos e é casado com a primeira dama Michele Bolsonaro, que é 27 anos mais nova que ele. Em quarto lugar, Antônio Fagundes. O ator de novelas da Globo Antônio Fagundes, de 70 anos, é casado com Alexandra Martins, de 40 anos. Em terceiro lugar está o ator e diretor de novelas da Globo, José de Abreu, de 74 anos, que está namorando a jovem Caroline, de 22 anos. Em segundo lugar, aparece o apresentador da Praça é Nossa, do SBT, Carlos Alberto da Nóbrega, de 84 anos, que é casado com Renata Domingues, de 40 anos, sendo 44 anos de diferença. E para fechar com chave de ouro essa lista, nós trouxemos em primeiro lugar o ator de novelas da Globo, o galã de 84 anos, Francisco Coco, que recentemente terminou o namoro com a estilista Thais, de 30 anos, sendo 54 anos mais nova que ele. E você, o que acha do assunto? Será que há muito amor envolvido? Deixe seu comentário e nos veremos no próximo vídeo. Fui!